E aí pessoal, Werdap Zero na área, beleza galera? Seguinte, voltando aqui com o The Sun, vamos dar um continue game, esperar a tela de landing. Cara, se você vai estar gostando dessa série aí, deixa o like pra fortalecer, entendeu? O like é o termômetro de todo o vídeo, de todo o youtuber, então se você quer que eu continue com essa série, deixa aquele likezito e espero que dessa vez a gente não tome tanto susto. Mapa carregado, deixa eu ver minha bag. Caramba, zerou tudo galera, que legal hein, zerou tudo. Beleza, vamos recomeçar, a gente sabe mais ou menos onde tem os Paranauê, ó. Achei esse daqui já sem querer. Galera, o último vídeo eu tomei um baita susto, cara. Tinha um cara lá na casinha, lá. Deixa eu ver a sensibilidade como tá, pelo menos a sensibilidade eles mantiveram, que é muito baixa a sensibilidade aqui. Então beleza, vamos aqui né, fazer nosso diário de sobreviventes, eu sei onde tem os itens, porque eu já passei por aqui. Ué, tô mirando ó, mirei. Ah tá, e eu li os comentários de vocês tá galera, vocês falaram que tem uma placa né, num lugar que leva pra outra cidade. Beleza, vou tentar localizar. Primeiro, deixa eu pegar aqui os suprimentos de sobrevivência. Muito importante. Como eu já tô aqui perto, deixa eu pegar aqui também. Aqui tem arma. Vou precisar de arma. Eu não vou equipar arma agora, porque eu joguei já a primeira gameplay. Eu sei que aqui é uma área mais tranquilaça, mas eu acho que nos outros mapas aí, cara, o bicho vai pegar hein, porque senão eles não colocariam arma no jogo. Mas beleza. É, pelo que eu vi aqui, o save não salva nada né, porque eu dei um continue e perdi tudo. Vou ter que recomeçar, sorte que eu já sei aqui né, dos Paranauê, tem um aguinha aqui e tal, tem uns kits de sobrevivência. Essa rádio aí tá tocando a musiquinha marota, mas só fica nisso. Aí se você clicar nele, ele tipo tá sem transmissão, ou seja, tamo ferrado. Por aqui até onde eu lembro não tem mais nada. Então, bora pra cá. Então, eu li os comentários de vocês, vocês falando que tem uma placa em algum lugar que você clica nessa placa. E vai pra outra parte do mapa né, vai pra um mapa novo. Então, beleza. Vou procurar aqui. Aqui tem o Military Box. Muito importante pegar, meu, o máximo de suprimentos possível, o máximo de armamento. Ficar bonadaço aqui. Aqui tem outra Military Box. Pegar, beleza. Pegar tudo, cara. Não vou perder nada. Porque isso daqui eu sei que, é... Aqui eles tão facilitando, mas depois vai ficar... Opa, aqui eu acho que tem radiação. Tem radiação. Tá, beleza. É... Vamos por aqui. Eu sei que agora eles tão facilitando, mas depois vai ficar puta difícil. Então, eu quero aproveitar exatamente tudo. Ó, aqui tem uma Military... Tem um... Tem um negócio aqui, ó. Military Box. Então, cara... Então, cara... Eu quero aproveitar tudo. Não sei se a gente vai ficando mais lento conforme vai enchendo a bolsa. Geralmente é assim, né? Deixa eu... Pra cá não tem nada. Foi aqui que eu tomei um baita susto, né? Tem um malandro aqui. Esse daqui na gameplay passada eu vi... Eu percebi que eu não entrei aqui. Porque eu não prestei atenção. Mas depois eu revendo a gameplay. Eu notei aquilo dali. É... Mais munição. Trocação de tiro ferrada. E aqui tem um malandrinho. Me assustou pra caramba. Beleza. Faz parte, né? Pegar Water... Linguição aqui. Cara, tomar já um... Uma água, né? Aqui, ó. Percebi que... Tá, beleza. Percebi que... Essas... Essas necessidades primárias aí... Cai rapidamente. Aqui tem uma military box. Com mais coisa. Beleza. Agora eu tenho que achar essa plaquinha que vocês tanto falam. Aqui tem mais coisa, se eu não me engano. Não, aqui tem... Radiação. Tenho que achar essa placa que vocês falaram. Que leva para outra cidade, cara. Então deixa eu procurar aqui. Aqui atrás eu percebi que tem coisa. Já avistei aqui, ó. Escondidinho. Tem um olho do caramba também. Isso daqui é o que? Desodorante? Pra ver se não... Tem que ficar cheiroso no apocalipse, malandro. Ah, energético. Beleza. Tá tudo 100%. Caramba. Vamos lá. Ali eu não posso ir além. Eu tenho que achar essa placa que vocês falaram. Tipo, pra cá. Ó. Radiação. Então não posso ir pra lá. Ó. Não posso. Mas vou vasculhar. Ali. Achei a plaquinha. Caramba. Deserto, né? Tipo, vou pro outro lado do mapa. Agora o bicho vai pegar. Aproveitar aqui o momento. Já vou dar uma... Uma equipada. Né? Recarregar. Que eu percebi que fica sem... Sem carga. Treinar aqui a mira. Porque eu acho que agora o bicho vai pegar, galera. Agora o negócio vai ficar febril. Ó. To Westerland. Como eu faço? Será que eu tenho que desequipar aqui? É... Back to Bad. Ah, tá. Beleza. Mas deixa eu equipar. Deixa eu recarregar. Beleza. Cliquei. E vai carregar agora o novo mapa. Mapa novo. Não conheço nada. Não sei de nada. Não vi. Não sei. Não vi. Não sou, cara. Ferrou. Ferrou. Tomara que eu não tô... Mano, me assustou fácil. Por isso que eu não trago gameplay de jogos de terror, cara. Eu sou um puta cagão. Cago fácil. Cago fácil. Eita, cuzão. Tem um bicho ali, ó. Que porra é isso? Meu Deus. Nossa. Dispersão de tiro aqui. Tem... Tem animal. Caraca. Cuidado, mano. Tem uns demônio. Apocalipse, né? Não espere um poodlezinho vindo atrás de você feliz da vida. Estamos num apocalipse. Entrar aqui, ó. Daquela fatiada, mano. Que eu não posso confiar em nada. É apocalipse, galera. Se você estiver gostando da série, deixa o like. Pra fortalecer. Bom. Aparentemente seguro. Porra, pensei que eu estava ouvindo mais espaço. Mano, eu sou muito cagão, cara. Mais munição. Eu grito, cara. Eu grito. Pegar aqui. Nossa. É ruim pra mirar, hein? Pegar, mano. Coisa pra caralho, moleque. Pegar aqui. Tudo que... Tudo que vê. Eita, cuzão. Tem um bagulho aqui, ó. Quase me matei, mas beleza. Só comer alguma coisa aqui. Usar. Nossa. Ia nessa sem saber. Procê ver. Vida louca. Ainda bem que eu fui sagaz, hein? Entendi a maldade ali. Nossa. E vai ficando escuro, cara. Santo Jeová. Ah, fecoletão. Monstro. Vral. Beleza. Isso aí, GG. Vai ficando um monstro. Pena que não está gravando o save, galera. Nossa. Que triste, cara. Deixa eu dar uma ganhadinha aqui. A life está se recuperando. Deixa eu comer um negocinho. Também não pode abusar, né, moleque? Não pode abusar. Tem uns negocinhos aqui. Não pode abusar porque, meu... Depois começa a ficar mais difícil e você vai achar como. Na fatiada aqui eu estou puta receoso, cara. Deixa eu ir aqui pelo cantinho. Olhando para trás. Deve ter uns demônios, cara. Aqui é o que? Uma tomada. Olha. Quanto... Beleza. Vai. Tudo. Vem tudo. Eu estou bonado. Eu estou criminoso isso daqui. Se os gambé me pegam, cara. Isso daqui dá uns 20 anos de porte. De arma. Caraca, esse jogo é muito louco. Ó. Mais munição. Tipo, os caras esquecem a munição assim, né? Baita facilidade. Beleza. Cara. Tem como ver a hora aqui? Tem não. Está tranquilo. Agora dá um... Fatiamento aqui atrás. Mano, muito cuidado, cara. Você nem se tem como ficar stealth. Ó. Mais água. Com 19. Vou tomar uma vinha. Está com sede ali, eu vi. Muita calma, mano. Para avançar isso daqui. Senhor amado. Viu o capetão correndo. Aquela hora que a gente começou o mapa, mano. Já ficou. Eita porra. Volta, caralho. Este maluco. Mano. Maluco. Caraca, velho. Vai, vamos tentar. Tá porra, cuzão. Tá porra. Deixa eu dar uma ré aqui, mano. Que você se... Você é louco, mano. Eu vou tentar buscar. Quero matar ele, senão eu saio na... Deixa eu tentar aqui, ó. Deixa eu não... Não vai dar, mano. Não vai dar. Tem que matar aquele bicho lá, mano. Aquele Resident Evil. Deixa eu tentar trocar de arma. Pegar... Equipar aqui. Está com bala. Aqui ele não me viu. Beleza. Beleza, beleza, beleza. Deixa eu ver se eu consigo achá-lo. Caramba, ó. Amentei de... Deixa eu me concentrar aqui, galera. Amentei demais essa sensibilidade. Deixa eu baixar a sensibilidade. Deixa eu baixar mais ainda. Aí. 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 Tacuzão. Será que ele está vindo para cima? Não. Não veio para cima, não. Você é louco, Van Hels? Nem sei quem é Van Hels. Eu acho que eu adi um filme. Mano, esse cachorro está me... Puta cagaço, mano. Vai tomar banho. Come, come. Sei lá. Usa médico. Equipar. Caraca, mano. Os ticos estão afim de me matar mesmo. Deixa eu ser rápido aqui. Que vai que o capetão vem ali. Mano, eu vou precisar matar esse bicho. Deixa ele fazer a volta. Deixa ele vir de novo. Vou ter que matar, mano. Baixar a sensibilidade aqui, ó. Para ficar mais fácil... De mirá-lo. Deixa ele vir. Deixa ele vir. Vem. Vem, Totó. Vem. 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 Manha do céu, mano. Vem. Tem mais? Você é louco. Os cachorros aqui, tá? Vem, vem. Fica porra, mãe. Fica porra, mãe. Vem. e aí e aí o malandro tô no bando pra garagem sai, sai daqui ufa vai dar tempo malandro tem mais reload aqui equipar sai cansei, hein a vida, meu Deus que par não, eu quero usar usar usar, usar, usar água, toma água come caraca, mano bichão, vem monstrão pra cima de você mano o que que eu vou fazer com essa tal liberdade não, mas beleza agora eu já sei que é só esses esses cornão aí ó vem, vem, vem beado beado preconceituoso cadê cadê, senhor amado vem, vem pra cima deixa ele vim, pelo amor de Deus ó ó ó ó ó que maria senhor amado aqui tem radiação meu Deus do céu cara que perreio passei eita eita caralho, mano esses bagulho aqui tá atirando demais nossa mano porra consegui vai não malandro do céu ó por isso que eu peguei tudo cara pronto pronto consegui tem mais sei lá meu Deus do céu mas acho que é o último assim que tenso galera que tenso tá muito longe vamos pra perto pronto eu acho que agora 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 nada mano meu Deus do céu vem, vem vem o que tem aqui ó tem que matar aquele último bicho galera eu nem sei mais o que tem aqui cara tô tão desnorteado vem, vem, vem nossa morri galera que jogo treta mano que jogo treta galera tomei um salve ali ferrado não sei nem de onde veio mano mas galera é isso espero que vocês tenham curtido aí essa gameplay que nem eu falei deixa o like aí se inscreve se não for inscrito se já é inscrito cara muito obrigado você é foda estamos chegando a 10k de inscritos 10 mil inscritos mano junto todo mundo lota no estádio dá pra assistir um Flamengo e Corinthians galera tamo junto sempre valeu falou eu fui biu Obrigado.